Meu nome é Lúcia Silva, sou docente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Campos de Nova Iguaçu. Sou coordenadora do grupo de pesquisa de Multibachada. Desde 2013, o grupo discute questões que são pertinentes à região metropolitana do Rio de Janeiro, em especial à Baixada Fluminense. Atualmente, o grupo se debruça sobre a intensificação do processo de ocupação urbana iniciada na década de 1940, com a proliferação de loteamentos em um território sem estrutura urbana. Anteriormente, o grupo participou de uma pesquisa em parceria com a Fiocruz, cujo objeto era a constituição da rede de saúde da região, permitindo então o conhecimento das dificuldades hoje enfrentadas no atendimento da população local. Gostaria de apresentar um pouco a produção do Gemulte Baixada. Legenda Adriana Zanotto